Recado do telespectador no WhatsApp, DDD3399111443, tá aqui ó. Parabéns pelo programa, Nico! Obrigado! Você anota mil, diz a Grace Kelly. Obrigado pelas felicitações de aniversário desejada a minha mãe, Ana Elisa, na data de ontem, seu programa. Deus abençoe a todos. Grace de Patinga, um beijo novamente, um beijo renovado pra sua mamãe, um beijo em todos da sua família. Quando eu aí estiver em Patinga, vou marcar a localização no Instagram, a gente vai se encontrar, viu Grace? Beijo pra vocês aí. Próxima! Opa, Nico! Meus pais sempre acompanham o seu programa. Manda um abraço para o João Bosco, Maria das Graças e a netinha Eloá. João Bosco, Maria das Graças e Eloá, assinado ali. Márcio, um beijo pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Que bênção, né, que Deus me concede entrar na casa das pessoas todo dia, né? Isso é muito bom. Próxima! Olá, Nico, boa tarde. Estou aqui assistindo o jornal ao vivo. O melhor jornal da hora do almoço. Parabéns, Nico e companhia. Eu, minha filha Maria Clara e minha esposa Ana Karina. Um beijo pra vocês. Nathanael, onde é que vocês estão, Nathanael? Faltou você falar, onde é que vocês estão? Obrigado pela audiência, viu? Tamo junto. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem? Aqui? Tudo bem? Sim! É a Maria Ferreira de Capelinha. Manda um abraço pra galera de Capelinha. Principalmente a minha filha Valentina, Maria Ferreira. Beijo pra você, Maria Ferreira. Um beijo pra Valentina. Lá em Capelinha. Valentina. Beijo pra vocês aí. Próxima! Boa tarde, meu nome é amigo Nico. Meu nome é Jarbas Antônio. Manda um alô pra nós, hein? Nanuque! Vamos mandar um balanço lá pra Nanuque? Balança, Nanuque! É o Jarbas que pediu. Pediu, tá aí o balanço. Estamos sempre acompanhando o seu trabalho. Conte com a nossa audiência. Eu agradeço demais, viu? Muito obrigado. Você é o apresentador mais legal e engraçado de GV. É ele. Igual da resenha. Tem dia que eu tô bravo, tem dia que eu tô chato. É. É, mas faz parte. Tem uns dias que tá aborrecido, né? Os noticiários ruins. Estamos juntos, parceiro. Forte abraço. Valeu, Jarbas. Estamos juntos. Um beijo pra turma aí, Nanuque. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Me chamo Andréia e sou mãe dessa princesa chamada Andresa. Andréia, mãe da Andresa. Hoje ela está completando 19 aninhos. 19 aninhos. Tem um vidão ainda pela frente, né? Se der, é claro que vai dar. Manda um feliz aniversário pra ela. Você sonota mil e estamos ligados no BG. Um abraço. A Andresa, a princesa Andresa, filha da mamãe, Coruja, Andréia Silva. Parabéns pra ela. Beijo, felicidades. Daqui a pouco tem mais. DDD 3399-711-1443.